Música Olá a todos, eu sou a Juliana do canal Vamos e Vemos e hoje vou-te levar até Paris para conheceres na Japan Expo Música Música Vamos encontrar muitos artigos em venda Vamos mostrar alguns Música 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 Eu tô cansado pra fazer o que eu vou comprar hoje. Legenda Adriana Zanotto